Pantão tirando o sombra número 136 E hoje eu tô com coragem Manda a sombra que eu quero ver Vai sombra! Sombra que tá querendo Dar o jaguané em mim Passar uma rasteira no marcião PTD pra nós gente É quase que uma competição Quem faz a pergunta mais difícil E quem faz a resposta mais maluca Mas estamos aqui Para responder as suas perguntas Sombra! É isso, Sombra? É isso! Mas antes a sessão beijinho Muito bem lembrado, Big Shadow Então manda pra nós a sessão beijinho Temos que mandar um salve para o José Daniel Da Tenda Espírita Auxílio Fraterno Pai Mané e Chico do Laço Em Jaú, São Paulo Oi José Daniel, aí de Jaú e toda a sua galera, meu irmão Grande abraço do Mani Boa Axé do Mani Boa E que Oxalá abençoe a todos E temos que mandar um salve, Márcio Para o Gonçalo Julião Ele que é lá da zona de Coimbra Em Portugal E mandou aquele e-mail muito legal pra gente, Márcio Ô, terrinha Portugal Irmão Gonçalo Julião é de Portugal Irmão, obrigado pelo e-mail, viu? Gratidão profunda Aqui do Mani Boa pra você Abraço Mani Boa Pra você, pra toda a sua galera em Portugal Açada o Mani Boa E que Oxalá abençoe a todos vocês E vamos para as perguntas, Márcio Vamos para as perguntas Os teletipos interespirituais Um Mani Boa Questão número 1 Li que para Oxalá podemos oferecer mel na água Mas em alguns lugares diz que após a queima da vela Temos que tomar essa água Não faz muito sentido pra mim Pois eu acreditava que a água absorvia as energias ruins ou negatividades Por isso sempre eu descartei É recomendável beber essa água, Márcio? Olha, irmão, lendas urbanas Olha, até que não aparecia uma, né, Sombrão? Fazia tempo, lendas urbanas As lendas urbanas das nossas urbanas Depois daquela filha cuja entidade mandou assistência Firmar uma vela Ela ia ficar sentada olhando pra vela até a vela acabar Uma vela dura 4 horas ou mais Vem essa história aí Meu irmão, não, você não tem que tomar O costume de se colocar mel na água pra Oxalá É para adoçar as vibrações de Oxalá Pra adoçar sua vida Pra que Oxalá absorva aquela água doce E multiplique energias doces para a sua vida Não há a necessidade de tomar Você pode descartar diretamente na terra Ou, se não houver como descartar na terra Descarta na pia mesmo Mas não há necessidade de tomar Isso é balela A não ser que tenha, assim, um problema de saúde E aí entrou linha do oriente Mas aí não estamos falando mais de Oxalá É outra pegada Certo, Sombra? Perfeitamente Não é água fluida isso, né, Márcio? Não, não Isso é água melecada É água com mel Água melada Então vamos, Sombra Para a questão número 2 Sabemos do absurdo que são as amarrações amorosas Mas daí eu pergunto E se houver algum sentimento Uma centelha que seja Algo inexplicável de vidas passadas É possível fazer algum trabalho magístico Para harmonizar esses dois seres E aproximá-los Para que se conheçam melhor E possam exercer o livre-arbítrio De escolher viver juntos um grande amor Ainda que esse resultado possa demorar mais Olha as palavras que você usou, né? Pessoas que existe uma centelha Que existe um sentimento entre duas pessoas E que se dá para fazer alguma coisa Para harmonizar esse relacionamento Para que elas se encontrem E possam viver um grande torre do amor A verdade é uma só, irmão O que dá para fazer É pedir para as entidades abençoar Que não haja interferências negativas Entre essas duas pessoas Não havendo interferências negativas Se for do destino delas se encontrarem E ficarem juntas Ótimo, isso vai acontecer O que não pode é interferir no livre-arbítrio Mas essas duas pessoas que não tem nenhum relacionamento Pedir para a entidade e falar assim Olha, eu só peço a você que abençoe Para que não haja nenhum tipo de energia negativa entre nós Isso a entidade pode fazer Evitar que o mal interfira Mas não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas Certo, sombrão? Certo O clima está ficando romântico, Marcio Nossa, eu estou começando a ouvir Endless Love cantada aqui na minha orelha Então vamos para a pergunta número 3 Estou frequentando um terreiro de Umbanda E observei que lá existem algumas imagens de magos Fiquei curioso Mas não consegui perguntar a alguém do terreiro E nem encontrei informações na internet Existe alguma falange dos magos na Umbanda, Marcio? Hum, não Desculpe decepcioná-lo, mas não existe não Falange de magos eu nunca ouvi falar A gente tem falange de muita coisa dentro da Umbanda Inclusive falanges malucas novas que estão querendo criar aí Mas não, falange de magos não existe Isso é uma coisa que vem do pai de santo E só ele vai poder responder para você Porque eles têm essas imagens de magos Eu particularmente não acho bacana Eu vou explicar o porquê Não conheço o terreiro Não posso falar se é bom ou se é ruim Porque as pessoas que estão na assistência Que não conhecem o terreiro Vão ver aquele monte de mago ali no Congar E vão pensar o quê? Ah, que eles fazem magia Eu acho que não é por aí Eu acho que isso denigre de certa forma O nome da nossa sagrada religião Sombra O que você acha, Sombra? Denigre mesmo, Márcio É a mesma coisa daquelas imagens de Ixu Com chifrinho e todas vermelhas Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Principalmente nos Congás Meus amigos, meus irmãos, pais e mães de santo Com aquilo que a gente mostra para a assistência Independente de para nós fazer muito sentido Não podemos oferecer imagens Que dê interpretação dúbia Ou duvidosa Que as pessoas possam imaginar outra coisa Que não seja aquilo Certo? Humildade e simplicidade É o tom! E assim Finalizamos o PTD de hoje E eu lhe pergunto Cidadão O que o senhor fará na quinta-feira? Na quinta-feira você não sabe? Está sem nada para fazer? Não tem nem The Voice Brasil Nem sei se tem Então vem aqui Cola aqui Humildade e boa PTD de terça E PTD na quinta também Respondendo as perguntas Que meu povo precisa de respostas Aqui você encontra, tá? É quinta-feira PTD, humildade e boa Até lá! Tchau!